Quando, por exemplo, Krishna fala no Bhagavad Gita que quem atinge o mundo espiritual nunca tem, nunca tem. Atinge a perfeição. O mundo espiritual não tem maia. Agora, existe o que as escrituras falam e Shila Prabhupada fala em muitos lugares. Ele dá essas duas versões. Essa versão da caída é sim uma versão cristã. Caiu do paraíso. Agora, o que a escritura hebeca fala é o conceito. Nitya Bada, Nitya Sida. As almas, na sua natureza, elas são espirituais. É dito que Mahavishu injeta as almas, as entidades vivas aqui nesse mundo. E começa a sua trajetória lá de corpos muito rudimentares. Imagina quantos micróbios tem. Todos eles têm uma alma ali. Então, estão ali na sua evolução. Quantos peixes existem, quantos répteis, quantos passarinhos e passarões existem. E mamíferos. E tudo até chegar ao corpo humano. Fazer esse espiral de evolução. Só um minuto, Pedro. O que eu estou entendendo é que nós nunca chegamos lá em cima. Não, não. Assim, o mundo espiritual está assim, seguindo a Krishna diretamente e tudo. Isso aí não tem cabimento. Porque aí é a perfeição espiritual. Não tem. É assim mesmo. Você não pode sentir inveja de coxa. Não tem cabimento. Já está num plano absoluto. Amor público. O mundo das dualidades é aqui. É assim. A gente ficou confuso. Alguns conceitos citam que nós rebelamos devido a nós se ganhar conhecimento de pureza e tudo. e de controle e tal, até mesmo as qualidades de Krishna. Então, nós caímos. Mas eu acabei de explicar também. Ainda não terminei, não. A minha posição vai... Então, quando eu surgir eu aqui, essa sentira, esse ar, surgiu? Já surgiu no micrófono ou surgiu lá em algum lugar? O que eu tenho que passar por essa evolução? É um processo exigido pelo universo? Na lei divina? É. Isso é, mais ou menos, assim, até um mistério. Por que que estamos aqui? O fato é que estamos. Então, assim, isso é, assim, de acordo com as escrituras. Essas são as regras do jogo. É como diz no Vedanta Sutra, que isso é uma lila do Senhor Supremo. Esse mundo ser assim, de dualidades, que deve ser tudo favorável, né? Tudo perfeito, tudo bom, né? Mas não é... Tem doença, tem dor, tem sofrimento. O próprio Krishna diz assim, Dukhalayama Shashvatan. Definiu esse mundo material. Dukhalayama Shashvatan. Um lugar de sofrimento, onde tudo é temporário. tudo é temporário. Então, é como assim, é o teu negócio, né? São as provas que nós temos pela frente, né? A gente vê que, por exemplo, no esporte, né? É difícil colocar a bola lá dentro daquele quadrado ali, né? Fazer o voo. Todo mundo tá querendo e tá impedindo o máximo possível, né? Então, assim, mas o ser humano tem essa tendência, assim, de desafiar, né? Vou conseguir, né? Então, tem aí os campeonatos, os atletas querem superar e tudo, né? Então, assim, no ponto material, o pessoal quer superar. Agora, no ponto espiritual, não quer. Mas, então, tem que ter essa superação também, do ponto de vista espiritual. E a relação com Deus é a relação de amor. E amor é algo que tem que ser completamente, completamente voluntário. Nascer de dentro da pessoa. Não pode obrigar. Entende aí, se Deus quisesse, poderia fazer a gente, assim, robozinhos amorosos. Todo mundo santinho, todo mundo santinho, assim. O mundo de santinho, né? Mas, não. A gente tem o que chama de livre-arbítrio, né? Então, a gente que escolhe. A gente que tem que decidir. É assim, um esporte, né? Um esporte espiritual, né? É assim, né? É assim, nem você tá nessa situação agora. Quero ver você sair dessa situação. É assim, diz que esse pessoal, assim, de... O... O... Até o... Um dia eu tava falando com... Uma... Uma pessoa que... Também é devoto, também. E ele é fuzileiro naval, né? Ele falou que era... Ele era... Ele agora já tá mais velho. Mas ele era num batalhão, assim, desses especiais, né? Missões especiais, né? Ele tem que passar por testes, assim, sabe? Diz que joga... Bota e joga ele no meio do mar, assim, se vire agora. Agora que se vira. Joga no meio da floresta aí, assim, agora... Eles sobrevivem aí. É, esse pessoal passa por testes, assim... Eu tava lá nos Estados Unidos, na casa de um devoto. Aí foi naquela época que mataram o Bin Laden. Né? Sob aquela... Aquela operação, né? Uhum. Então foi o... Como é que é? O SEALS. Como é que chama aquele... Como é que chama? É isso? Esse. Não, mas tem um nome. Entre eles tem... É uma fraude especializada, né? SEALS. Suat, não. Então, é... E o filho dele, que até é brasileiro, mas pra lá nos Estados Unidos, era... É desse grupo, né? Mas não especificamente do grupo que fez a operação, né? Falou que entre duzentos, assim, jovens, assim, super bem dotados, assim... Um... Passa nos testes. Testes físicos e testes de resistência, testes de dois, assim... Que nem sobrevivência na selva, né? É um teste, né? Tem que superar todas essas forças, essas... Que tudo que está, assim, que... É... Esprendendo, né? Esse mundo, condicionando... Agora... O caso é que, agora, essa época que nós... Essa era que nós estamos passando é a mais difícil. Era de Kaliúga. Essa era é a mais difícil. E a gente, se a gente está aqui em Kaliúga, é sinal que a gente não tem, assim, um carro muito bom. Não, não estaria. Já é... Já é... Já é um sintoma. Estamos aí com uma... Com essa bola toda, né? Somos, assim, é... Somos cidadãos de Kaliúga. Então... Nosso karma já é o mais difícil, né? Uns mais, outros menos. Mas em outras... Outras... Que tudo era as cósmicas, né? Por exemplo, agora começou o inverno. Está começando o inverno. Acabou o outono, começa o inverno. Depois vem o verão, depois o primavera. Então... Depois vem a primavera, depois vem o verão... Então, é... Assim... Então... Essa época... Essa... Essa fase aqui... É... É mais difícil. As músicas são feias. As pessoas são chatas. As coisas não são naturais, são artificiais. As pessoas são muito mais... É... Chegou a um ponto que eu queria te fazer uma pergunta, assim... É... Pra gente que vive nesses centros, assim, panos e tal... É um pouco difícil, né? Eu já estava conversando com o... e a Donata, né, com meu amigo também, semanas atrás, como é difícil da gente conciliar a nossa vida espiritual dentro de um ciclo assim tão intenso, né, de pessoas, de atitudes, de situações difíceis que colocam a gente a entrar dentro do Gita de verdade, né. É, tem que moldar a nossa vida e de uma forma de estar preparado também para... É como Bhaktivinoda Thakur, esse acharya, mestre espiritual, que era pai de Bhakti Siddhanta Sarasvati. Ele era um magistrado, um juiz. Então, naquela época, assim, o juiz tinha muita responsabilidade. Hoje tem, assim, muitos juízes, né, tem, assim, comarcas, sei lá o quê, tem ali no fórum, são os juízes, os juízes daquilo. Mas, assim, naquela época, assim, era o juiz, né. Então, ele que julgava e tudo. Então, ele tinha muita responsabilidade, assim. E ele era um servidor público, assim, exemplar, né. Então, ele era um grande devoto. E ele escrevia poesias. Então, ele escrevia assim, Quando chegará meu dia em que eu vou poder me concentrar completamente no processo da consciência de Krishna? Vou me poder render, me render completamente? Ele falava assim, né. Quando chegará meu dia? Então, quando chegou a hora dele, quando chegou, assim, o dia em que ele cumpriu as suas obrigações, ele tinha direito da aposentadoria, ele não vacilou. Ele foi lá no chefe dele e agora quer ser aposentado. Não, por favor, você é essencial. Quem que vai te substituir? Ele falou, não importa. É meu direito. A minha aposentadoria, a partir de hoje, quero saber. Acabou, já fiz meu serviço para o governo, agora é vida espiritual. E aí saiu da vida pública e se entrou mesmo direto na vida renunciada. Isso tornou um grande mestre espiritual, um grande Acharya. Então, assim, ele também estava na mesma situação. No seu tempo. Tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo. A gente vê que a aposentadoria é uma coisa muito, assim, natural. Assim, a pessoa trabalhou por algum tempo e depois... Agora você tem o direito de agora cuidar da sua vida espiritual. Mas acontece que o pessoal vai lá, faz de frente da TV e fica lá, né? De frente da TV e não quer saber de nada de vida espiritual. Aí a consciência vai murchando, né? Vai murchando. Aí você ainda vai ter a oportunidade. Aí está certo. Agora tem que ver, né? Tem que ver. Faça o melhor que você pode, né? Dentro dessas condições em que você está. É como falar outro dia. Outro dia falou o seguinte. Assim, a pessoa diz assim, Ah, eu não tenho tempo para nada. Tem que trabalhar, tem que fazer e coisa e tal, tá. No dia que ele faz o exame lá de coisa e acusa que ele está com um... Já uma... Uma... Palpitações aí. É, palpitações e coisa e tal. No dia seguinte ele está fazendo uma hora de caminhada. No dia seguinte, né? Já tem hora, ele já tem tempo. No dia seguinte. Ele não tinha tempo para nada. Mas no que o exame acusou, no dia seguinte, tá aí lá. Ah, conseguiu o tempo lá. Então, assim, sabe? Ah, não tem tempo, não tem tempo. Vamos ver. É isso. Dá tempo, sim. Dá tempo de fazer a prática. Só moldar a vida aí. Administrar bem a coisa. O conforto dessa filosofia é justamente esse ponto. Nós perceber que podemos pegar essa instrução de Cristo e jogar no que meu Dharma, né? No dia a dia, né? É verdade, né? Esse é o segredo. Passando por outras filosofias, eu percebi isso, né? É, que estou com um processo, assim, integral, né? Não é só na hora de... Não é só na hora ali da reunião... Mais pra quê? Não é só na hora de fazer, né? Não, não é só na hora de fazer, né? Não, tem que ser assim, né? Yoga integral. É, você tinha falado, eu fiquei meio confusa. É... No primeiro dia, você falou sobre esse negócio de individualidade, né? Que você tem que ter e que é importante, assim. Aí depois, quando você estava falando sobre o tema de yoga, Você falou que o yoga, você vai perder a individualidade. Eu queria que você explicasse direitinho, porque ficou meio... Acho que eu não entendi muito isso aí. Então, eu estava falando de duas linhas de yoga. Na linha de Gana Yoga, a pessoa quer perder a sua individualidade. Mas na linha de Bhakti Yoga, o devoto, ele quer manter a sua individualidade, Mesmo no estado liberado. Porque pra servir a Krishna, tem que ter o sujeito e o objeto. Então, assim, ele não quer perder essa condição de servir a Krishna. Então, assim, não quer perder essa... Não quer se fundir no todo. Assim como que eu falei, uma gota d'água caindo no oceano e se funde no oceano. Não. É... E isso é explicado nas Escrituras. Esse tipo de liberação...